Gente, ontem a Polícia Federal realizou uma operação aqui em Três Lagoas contra a pedofilia. A Polícia Federal realizou nesta terça-feira uma mega-operação contra a pornografia infantil pela internet, intitulada como Ninho Pequeno. Um suspeito que mora em Três Lagoas foi alvo da ação. Ele é investigado por disseminação de conteúdo, conteúdo pornográfico infantil e por integrar um grupo criminoso com atuação em várias regiões do país e também no exterior. Na residência do investigado foram apreendidos vários aparelhos celulares e anotações suspeitas. Os materiais apreendidos serão submetidos a exames periciais e análise pela equipe de investigação. De acordo com a Polícia Federal, a investigação iniciou a partir de uma cooperação internacional entre a Polícia do Peru e a Polícia Federal do Brasil, indicando que brasileiros estariam compartilhando imagens de pornografia infantil na internet. Em caso de indiciamento, o investigado poderá responder por crimes contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente com penas privativas de liberdade que, somadas, podem chegar a 10 anos de reclusão. Obrigado. Obrigado.